Ah, balcão, meu consultório não tem nenhum paciente Ah, e agora? Já sei, se os meus pacientes não vêm até mim, eu vou até eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 mais 2 é 7 Henrique, você já escovou seus dentes hoje? Eu tô fazendo o meu dever de matemática, ainda não tive tempo, tá bom? Mas Henrique, nós temos que escovar os dentes todos os dias Mas eu ainda não tive tempo de escovar Mas Henrique, você sabe da importância de escovar os dentes? Faz o seguinte, conta isso pra outra pessoa porque agora eu tô muito ocupada Depois eu aprendo a escovar meus dentes, tá bom? Ai, meu Deus Acho melhor eu procurar outro paciente Maria Clara Maria Clara O que houve? Mas que bapho é esse, Maria Clara? Você também não escovou os dentes hoje? Dente? Que dente? Eu tô com sono, eu quero dormir Maria Clara, nós temos que escovar os dentes todas as vezes após as refeições Tá bom, depois do meu cochilo eu escovo Eu devo ter escovado o mês passado, semana passada Vamos, vamos, deixa eu escovar o seu dente, vai Não, não, eu quero dormir É muito importante escovar os dentes, Maria Clara Por isso que eu vou dormir e depois escovar Desse jeito eu nunca vou ter pacientes Bocão Eu já vi que desse jeito eles vão precisar de mim logo, logo Podinheiro Dom Pebrinha Vamos ver se as minhas delícias estão prontas Olha o bombom, que delícia Enrique, você quer um bombom? Eu acabei de fazer, você quer um? Eu quero um, dois, três Um, mais dois, três A minha edição de matemática Eu já vou querer comer, tá, João Pedro? Tchau Tchau Ah, meu dente Eu preciso ir ao dentista Urgente Claro, Maria Clara Acorda, acorda Eu trouxe bombom pra você Ah não, João Pedro Eu... Bombons, eu quero Eu quero esse, eu quero esse Eu quero esse Na verdade, me dá logo tudo Vixe, eu tenho que fazer mais Ai, meu dente Tá doendo demais Eu preciso ir no dentista Finalmente um paciente Pode entrar Doutora Eu preciso de você Urgente Meu dente Tá doendo muito Pode sentar aqui Que eu vou examinar Deixa eu ver Ah Meu Deus Já vi que você andou comendo muitos doces, né? E não escovou os dentes Doutora, mas é realmente importante escovar os dentes? Claro que sim Todas as vezes após as refeições Se você não escovar Vai encher de bichinhos seus dentes Eu não quero ficar com o dente cheio de bichinhos Muito bem Então, ó É só você criar o hábito De escovar Entendi, doutora Eu vou fazer isso sempre Agora, deixa eu escovar o seu dente Agora sim Estão com os dentes, ó Branquinhos Muito obrigada, doutora Por nada Tchau Tchau Ah, dona girafa O primeiro paciente nós já conseguimos ensinar Olha Mais um Pode entrar Doutora Eu preciso da sua ajuda Ai, ai, ai Os dentes Eles estão doendo muito É, Maria Clara Eu já estava te esperando Já estava me esperando? Mas por quê? Eu percebi que você não andava escovando muito Muito bem os seus dentes, né? E agora eles devem estar cheio de bichinhos Igual os dentes da girafa Os meus dentes estão desse jeito? Estão sim Por isso é muito importante escová-los Para que os bichinhos não fiquem nos seus dentinhos Então, pra eles ir embora Eu preciso escovar os meus dentes Sim, senhora Mas como eu faço isso agora? Me ajuda, doutora É muito simples É só você escovar todas as vezes que você comer Nossa Eu não sabia que era tão fácil Por isso sim Para deixar para depois E para depois E para depois E acabar com ela Agora é a sua vez Prontinho, Maria Clara Os seus dentes já estão branquinhos de novo Agora eu vou te ensinar como você deve fazer Você deve escovar os seus dentes Sempre, ó De baixo para cima De cima para baixo De um lado para o outro E a língua também Ah, entendi, doutora Agora os meus dentes Não vão mais doer E vão estar sempre branquinhos e limpinhos Isso mesmo Até a próxima Até Tchau Galerinha Vocês aprenderam a importância de escovar os dentes? Sim Beijo, beijo Tchau, tchau Próximo 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 Próximo